O professor António Reis fez, e aqui agradeço que fiz já, nem falar de uma figura que apesar de ter convidido com ela intensamente nos últimos quatro anos, não tive bem com ela, não conheci pessoalmente, mas era o que eu e daí a composição desta mesa, as pessoas que com ele conviveram, se lhe referiram e analisaram a sua intervenção fundamental. Cabe-te a mim como é ouvir agradecer e para agradecer tenho que recuperar uma história que já foi aqui referida, que é como é que nasceu este livro. E como já foi dito, o convite foi-me dirigido pelo senhor engenheiro Mel Antunes, através do meu querido amigo Mário Mesquita, que me contou, me contactou, estávamos em meados de 2008, só para o outro de outubro, ao novembro de 2008, apresentando-me esta proposta de iniciante, de fazer uma biografia de Ernesto Mel Antunes. Eu estava nesse momento a iniciar um outro projeto, que apesar de não ser exatamente uma biografia que é um género difícil e fui comprovando essa realidade nestes quatro anos, centrava em torno de algumas das figuras do processo revolucionário, a meu ver, mal interpretadas ou muito pouco estudadas, como por exemplo o general Bárcio Gonçalves, ou então o general Carlos Fabião, sobre o qual ninguém se professou ainda. Mel Antunes fazia parte desse projeto, mas era apenas um dos muitos atores do processo revolucionário que eu me propunha estudar. De qualquer forma, a proposta do engenheiro Mel Antunes pareceu de veras aliciante e, enquanto conversávamos, sei que não é muito educado de fazer isto, mas fui fazendo mentalmente um esquema do que é que poderia ser o livro e o tempo que me levaria a fazê-lo. Eu tinha uma vaguíssima ideia do que tinha sido a sua intervenção nas hostes oposicionistas nas primeiras eleições do marcelismo. Conhecia relativamente bem, pensava eu, o seu papel enquanto ideólogo do movimento dos capitães e o seu percurso político nos anos da repulsão. Neste rápido esquema mental que fiz, enquanto conversava com o seu engenheiro Mel Antunes, o 25 de novembro pareceu-me um bom episódio para encerrar o livro. Tudo isto, pensei nesse momento, estaria concluído no prazo do ano, aproximadamente. Eu não direi que foi ingenuidade, mas foi exatamente uma grande ignorância e basta perceber saber bem o livro que eu cometo precisamente com o 25 de novembro. É, sem dúvida alguma, um momento muito importante no percurso de Ernesto Mel Antunes, mas o percurso político dele está muito para além desse episódio. E, de facto, à medida que a dança em este trabalho, progressivamente todas estas expectativas e o planeamento ao que tinha feito, vão cair rapidamente por terra. O espólio que a família Mel Antunes, com enorme generosidade, me disponibilizou e a todos os que o pretenderem consultar, era um espólio imenso e riquíssimo, um verdadeiro privilégio. E a figura e a intervenção política de Mel Antunes descendia, em todos os aspectos, a imagem que elas faziam. A imagem comum do capitão de Abril, e a regra de Al Antunes não era capitão, era major, não é? No 25 de Abril, dá lugar rapidamente a muitas outras. E vou descobrindo, como foi muito bem referido pelo professor António Reis, o intelectual, o oposicionista, o militar, o teórico, o político, uma figura cuja intervenção transcende muito os estreitos limites da repulsão, estreitos em termos tecnológicos, como é óbvio, uma figura muitas vezes injustiçada e sempre polémica, uma figura cuja intervenção nacional e internacional era para mim descobrir, nesse momento, completamente desconhecida. E, de facto, o que nós verificamos rapidamente é que Mel Antunes é muito mais do que apenas um dos autores centrais do programa do MFA ou do documento dos 9. Ainda que esse estatuto não tenha sido reconhecido, Mel Antunes é, inegávelmente, uma figura incontornável do século XX português. Fazer este livro foi, desde logo, e pelo que acabei de dizer, um enorme privilégio. Um privilégio, como referi, dado à figura em causa, mas também pela oportunidade que me deu de conhecer e recolher depoimentos de muitos dos seus amigos e colaboradores. Não foram tantos como desejaria, e imagino que vou ser criticada por alguns jornalistas, mas procurei que fossem representativos das diferentes fases da vida das 10. Mel Antunes. Desde logo, companheiros da Escola do Exército, como o General Rodolfo Cunho Bonha ou o Coronel Silvei Sousa, que começou a ver com a sua presença, da conspiração do movimento dos capitães, como o Comandante Almada Contrairas, o Coronel Vasco Lourenço, o Almirante Martins Guerreiro, Procurei também alguns dos que lutaram com ele pela institucionalização da ordem democrática, como o Sr. General Tamalianos, o Dr. Jorge Sampaio, o Dr. Rui Vilar e o Dr. Silva Lopes, cujo contributo foi fundamental para ele finalmente começar a perceber o programa de política, económica e social. Agradeço-lhe a paciência, Sr. Professor, como leu comigo o programa. E também o embaixador Luís Castro Mendes. Mas, além destas pessoas que vieram muito próximas, procurei também ouvir algumas figuras que com ele travaram duríssimas contentas. E, neste caso, em particular, o Professor Freitas do Amaral. E procurei também ouvir pessoas que, apesar de se serem bastante próximas, nem sempre partilharam com ele as mesmas ideias, como o caso do Professor Medeiros Ferreira. A par destes depoimentos, onde rapidamente sobressai, em todos e invariavelmente, a estima e a admiração que por ele nutriam, contei com a preciosa colaboração do Coronel Gonçalves da Costa, que, apesar do seu instável estado de saúde, me concedeu uma breve entrevista, graças à ação do Secretário de Castanheira, e ainda ao Professor M. Bau, com quem Mel Antunes trabalhou no âmbito da Unesco, e cuja proximidade intelectual e de ideais eu rapidamente descobri na conversa de travaram.